Uma saudade me invade, é bem na hora do mate A tu Sebastião Borchate que a nossa amizade puxa É que nem cano de garruxa que berra nestas missões É o patrão dos patrões desta cultura gaúcha É fim de semana que se aproxima, o rádio anuncia fazer com um som Fandango e carreira vai ter no povado, eu fico assanhado, nasci com esse dom Já faz muito tempo que um estroco guardei, de doma e tropeada porque a vida é bela É desse surungo que eu tava esperando, eu tô negaciando uma linda donzela Na cidade eu já fiz uns ensaios pra mim não pisar nos dedinhos dela E é bem assim o apronto de um taura, que anda buscando amor e carinho Fizeram novena, rezaram dobrado, que eu ando cansado de viver sozinho Até o rancho velho fiz uma limpeza, farri os terreiro, limpei a capricho Cortei muita lenha pra queixar chinoca, tem charque mandioca, dei água pros bicho Porque tô fazendo de tudo pra ver se essa China eu arrumo um cambicho Cabelo aparado, tapando as orelhas, bombachita nova passada com jeito Chapéu e guaiaca e a bota em cebada, camisa listrada com o bolso no peito Só estou esperando que a noite chegue, pra ver se dá um fim na minha ansiedade De viver solito, não aguento mais, vou correr de atrás da felicidade Porque este modesto gaúcho vai matar pra sempre essa tal de saudade Música 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 Música